Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O diretor esportivo do Paris Saint-Germain voltou a falar de Neymar depois de tanto tempo e só foi elogios ao brasileiro. Então, o diretor esportivo Luiz Campos, né? Que logo quando chegou no Paris Saint-Germain saiu várias notícias que ele não queria mais o Neymar no time, né? Que iria vendê-lo, mas nada disso foi confirmado pelo clube. E agora em entrevista coletiva, né? Ele rasgou elogios ao camisa 10 do PSG. Ele disse, não tenho críticas a Neymar, acredite. Só tenho coisas boas para falar dele. Ele é sempre pontual, sempre de bom humor. Esse Neymar é um cara incrível. É um Neymar incrível, né? Isso mostra claramente que o Luiz Campos, mano, o diretor do Paris Saint-Germain, né? Percebeu aí uma mudança do Neymar, uma mudança no comportamento do camisa 10. Tanto fora de campo, né? Que ele se envolveu em muitas polêmicas. Quanto dentro de campo, a gente vê um Neymar mais comprometido, né? Só focar no futebol e longe das polêmicas. Veja o que ele diz, mano. Esse Neymar é um Neymar incrível, né? Claro, o Neymar tem se destacado muito nessa temporada. Seus números são excelentes com a camisa do Paris Saint-Germain. Isso tem deixado a todos bastante felizes. A comissão técnica, né? A direção do clube e principalmente os torcedores, mano. Que voltaram a apoiar o Neymar, né? Aplaude ele nos jogos. Grita o seu nome. O Neymar tá vivendo uma fase excepcional. O Neymar tá vivendo uma fase excepcional.